Vem aí, bairro Vila Arthur, Várzea Grande, dias oito e nove de junho de dois mil e dezenove, a maior cruzada evangelística do estado do Mato Grosso, a maior cruzada evangelística do estado do Mato Grosso, a Bala Vila Arthur. Mas que importa que o evangelho seja pregado entre todas as nações? Marcos treze e dez, uma realização, Assembleia de Deus, Várzea Grande, Mato Grosso, o pastor do setor, Antônio Pedro e pastor local, Francisco Júnior e toda a igreja, convida você e sua família para participar dessa grande cruzada evangelística. Presença confirmada, dia oito, pregação mini estádio, preletor pastor Joel Magalhães. O verdadeiro adorador sendo apedrejado ou não, perseguido ou não, sendo vítima de fofoca ou de calúnia ou não, ele adora, sabe por quê? Porque ele sabe que enquanto ele está adorando, dupla Jephté e Guívia. Vai cantando, vai louvando, no meu nome vai falando, vai dizendo que eu sou grande, dizendo que estejas passando, pelo vale da morte, mas não trevas, mas contigo eu sou. Dia nove no templo local, Presbítero Júnior Silva, Presbítero Júnior Silva. Eu venho como servo do Senhor, profetizar aqui, que Deus vai repreender o devorador da tua casa, o devorador da tua vida, o devorador do teu ministério. Cantor Messias Cantor local, Elias, vai ser impactante, será imperdível.